O Superior Tribunal de Justiça cedia até sexta-feira o Simpósio Internacional de Direito do Patrimônio Cultural e Natural, 50 anos da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, os próximos 50 anos. O evento está sendo transmitido pelo YouTube do STJ. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou durante a abertura do simpósio que, passadas cinco décadas do estabelecimento dos direitos humanos relativos ao patrimônio cultural e natural, ainda nos deparamos com dilemas que refletem a própria essência dos direitos humanos. No campo do patrimônio cultural e natural, os desafios são imensos. A globalização, com o crescente intercâmbio de mercados, tem impulsionado os processos de industrialização e extrativismo, pondo em xeque centros de tradição cultural, assim como a própria integridade dos espaços reservados da natureza. A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, adotada pela Unesco em 16 de novembro de 1972, representou um marco histórico, pois, pela primeira vez, um tratado internacional reuniu os conceitos de conservação da natureza e dos bens culturais. Essa visão teve grande relevância com o agravamento das mudanças climáticas e os desafios globais das sociedades contemporâneas em termos culturais e ambientais. O coordenador-geral do evento e vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, e o coordenador científico, ministro do STJ, Herman Benjamin, destacaram a importância de debater o tema. Nunca é demais lembrar que o Brasil é, sim, signatário da Convenção para o Patrimônio, para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, comprometido com a salvaguarda e a defesa do patrimônio, que é de interesse não somente local, mas de toda a humanidade, e, assim, seguiremos firmes no propósito da preservação. Todos nós sabemos que não há povo realmente civilizado se não houver atenção para o patrimônio cultural. Podem se achar civilizados, mas não deixarão de ter um conteúdo, uma parcela de barbárie que é incompatível com sistemas constitucionais modernos. A embaixadora Paula Alves Souza, futura representante permanente do Brasil perante a Unesco, destacou que é preciso entender o patrimônio como o espaço do brasileiro. Eu acho que mais do que lançá-lo, introduzi-lo no diálogo, é que, de fato, busquemos ter um arcabouço jurídico importante para a defesa do patrimônio mundial, patrimônio brasileiro, natural e cultural. A ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, lembrou a importância de movimentos culturais como o Carnaval da Bahia, de Olinda e o Samba do Rio, e ressaltou que o patrimônio funciona como uma cápsula de mensagens para as próximas gerações. Essas vozes, ansiosas por verem seus direitos humanos garantidos, projetam no campo da cultura e no meio ambiente, seus anseios pela construção de um mundo onde caibam todos e todas. A ministra também reforçou a importância do judiciário nessa luta. Eventos como esse, promovido pela Justiça Federal, o STJ e a Unesco, nos trazem importantes reflexões para enfrentar esse desafio, pois promovem o diálogo entre diferentes agentes da sociedade na perspectiva do direito para aprimorar o uso e a gestão dessas ferramentas de proteção e promoção do patrimônio cultural e ambiental. O evento é uma realização do STJ em parceria com o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura Unesco, com apoio da Embaixada da França no Brasil e diversas associações do meio jurídico. Antes da abertura do simpósio, foi realizado um workshop em que juízes federais e estaduais se reuniram para discutir e aprovar enunciados sobre o tema e os termos de uma declaração. Apenas magistrados participaram dessa parte do evento. O simpósio continua quinta e sexta-feira com diversos painéis e mesas redondas. Legenda Adriana Zanotto